Mas agora é hora da gente agradecer a você. Já observou que falar de coisa boa passa depressa demais de tempo? Curtir uma boa música sertaneja, o endereço certo é aqui e você conhece há 41 anos. Muito obrigado, passou depressa, é hora da gente ir embora, mas vou deixar com vocês o Pernilongo da Dengue. É o que eu quero dizer, o Pernilongo da Vila. Ainda não é da Dengue, ainda não é da Dengue, tomara que não venha. Meus amigos, olha aqui, Pedro Paulo e Paulo Afonso, o sanfoneiro Detinho agora foi convidado para fazer este trabalho extraordinário aí. Oi? A acompanhar. A acompanhar o Pernilongo da Vila com Pedro Paulo e Paulo Afonso. Obrigado a vocês, sucesso com este sexto trabalho. Obrigado a você que faz parte da nossa história. Obrigado. No próximo domingo a gente se encontra aqui, se for esta vontade de supremo arquiteto do universo. Fiquem todos com Deus, um ótimo domingo, uma boa semana e até amanhã, 5 da manhã, na Rádio Manchete AM. Domingo que vem a gente se encontra aqui para falar de coisa boa, de música. Eu moro longe do centro, em uma vila na baixada. Ninguém consegue dormir quando vem chegando a madrugada. Tem um Pernilongo, moço, que está disposto, é uma parada. Amigo não é cascata, ele só ataca a mulherada. Amigo, vou te contar, acredita se quiser. Pernilongo no meu bairro está picando toda mulher.